Fala galera, eu estou aqui passando pelo Jardim Botânico em Curitiba, na capital do Paraná e queria aproveitar esse passeio para fazer uma pergunta para você que está acompanhando aqui o nosso projeto desses vídeos que a gente vem colocando no decorrer desse tempo, para uma reflexão Então, o que é ser rico para você? Tem gente que diz que ser rico é ter muito dinheiro tem gente que fala que ser rico é fazer o investimento certo no momento certo Bom, o que eu penso que é ser rico? Eu acho que ser rico é mais do que ter muito dinheiro porque não adianta você ter muito dinheiro se você também tem muita dívida Então, mais do que ter muito dinheiro é você conseguir viver com aquilo que você tem sem se preocupar com o final do mês porque tem gente que tem muito dinheiro mas se afoga em despesa e aí no final de tudo, não sobra para nada tem gente que adquire bens por questão de status, para querer impressionar outras pessoas que estão ao seu redor e às vezes mal consegue manter esse padrão de vida Só que a mensagem que eu quero dizer, na verdade, para hoje, para você é que você tem o direito e o dever de ser rico porque é com dinheiro que você pode não só comprar as coisas mas quando você compra as coisas você consegue ajudar outras pessoas outras pessoas que vendem seus serviços, seus produtos assim você ajuda a gerar emprego, a gerar renda para essa pessoa e essa pessoa, por ter essa renda, vai fazer o mesmo provavelmente com outras pessoas e assim o efeito dominó de uma economia vai ser gerado todo mundo tendo dinheiro, todo mundo tendo renda então, ah, tem um detalhe tem gente que só vive para acumular dinheiro e esquece de viver o presente e tem gente que só pensa no futuro então, melhor do que viver só no presente e no futuro ou melhor melhor do que você viver só no presente é você poder pensar também no futuro e melhor do que viver só no futuro é poder viver o presente então, ao invés de colocar todos os seus ovos numa cesta só separe separe uma quantia para você viver no presente mas também tenha em mente algo mais a longo prazo algo para o seu futuro isso com certeza vai fazer toda a diferença no seu projeto de vida então, ser rico é isso é você poder viver com aquilo que você quer mas não só para você mesmo você tem que ajudar outras pessoas você tendo dinheiro você pode sim ajudar outras pessoas e assim com certeza a gente vai ter mais chance de viver num mundo melhor é isso galera valeu agora eu vou tomar meu chope que aqui está frio que só um abraço valeu 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 valeu